E fala meus amigos, beleza? Estamos de volta hoje com mais uma gameplay aqui no canal. Trata-se hoje de Resident Evil 2 Remake. Estamos devendo há muito tempo essa finalização aí dos gameplays com a Claire Redfield. Então vamos ver se a gente conclui hoje finalmente esse gameplay aí, né? Eu pensei que a gente ia estar terminando isso tudo numa live. Acabou que eu já fiz duas ou três lives já desse jogo aí, desse episódio aí jogando com a Claire, que é esse traje clássico aí. Paramos aqui, ficou faltando agora o puzzle dos... das peças de xadrez, ficou faltando. Não deu pra mim continuar nesse domingo que passou agora, porque houve uns imprevistos, uns precauços aqui, como acontece, né? Como um líder de família vê espaço. Eu não sou só apenas um jogueiro de videogame. Então, agora a gente vai lá e tentar fazer aquele quebra-cabeça lá dos puzzles do jogo de xadrez. Não investiguei esse armário. Também parece que não tem grandes coisas que vão me acrescentar em nada, não. Agora eu tenho que começar a me... me refamiliarizar novamente aqui com tudo. Fica atento que ali pode sair zumbi ali de trás também. Aqui parece que é só depois, né? Caraca, esses zumbis agora estão resistentes, cara. Nessa gameplay aqui eu tenho notado que o jogo está extremamente difícil, cara. Por que não me pergunte? Eu não sei explicar, mas está difícil o jogo. O jogo está apelativo. Passando muito sufoco aqui nesse... Esse gameplay de Resident Evil 2. Eu já tinha zerado esse jogo, cara. Jogando no modo normal, não apelou tanto não. Agora eu estou jogando no normal de novo. Mas sei lá, parece que está tipo um jogo mais mais, sabe? Está roubando. Está roubando. Uma faca de combate. Já vou equipar essa arma aqui que eu sei que vai ter encrenco aqui. Já que nós estamos no esgoto, né? Vai ter encrenqueiros aqui de plantão aqui, ó. Para me sequelar. E isso, hein? Só do outro lado. Para cá, onde eu vou parar? Acho que eu vou parar lá no início, né? Onde eu vou ter feito? Eu vou parar lá no início. Não tem problema não, tá? Porque ele não vem para cá mesmo. Não reclama, Clé. Eu tenho que fazer aquele puzzle lá, cara. Do... As peças de xadrez ainda. Eu preciso de mais duas peças, se não me engano. Para poder começar a fazer o outro puzzle. Então, resumindo. Teremos dois puzzles difíceis para fazer agora. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Essa parte aqui honrou a versão original do Playstation 1. Ela é grande mesmo. Super denso, essa parte aqui dos esgotos. É a parte que faz a transição para chegar até o laboratório da Umbrella Corporation. Olha só. Olha só. Caiu não, Clé. Olha só. O quebra-cabeça está logo ali. Olha só. Mas está faltando peça de xadrez. Olha só. Está vermelho. Duas. E aqui mais uma. Está faltando três. Eu tenho uma comigo aqui Mas pra pegar as demais eu vou precisar levar ela Eu vou ter que ficar usando ela Como moeda de troca, entendeu? Pra mim poder pegar as que faltam Espero que dessa vez eu não erro pra mim Parece que é pra cá As passagens já estão ambas abertas ali Eu já abri O que falta mesmo é Eu chegar lá e conseguir, cara Fazer esse puzzle aí que tá enjoado já Opa Tá caindo aqui Já passando direto, viu? Eu já tinha passado por ali antes Ela não vai pular ali Não é a Lara Croft, ela Aqui já fiz uma carnificina Já matei Bastante Preteiros Bom, ficou pendente Pegar mais umas duas peças de chagrês E eu tenho que conseguir levar três comigo Eu acho que é isso Que deve ser feito Pelo menos eu acredito que seja isso Aí abre ali Então Cara, será que isso não é lá por cima, não? Vou passar pro outro lado Ali já não passa Outra vez que eu zerei esse jogo Eu passei daqui tão fácil, tá? Tão rápido Aqui será que retorna? É retorna Então não é ali Eu lembro que tem um Tem uma quebra de caminho que eu faço aqui, cara Pra poder enganar o Sistema aqui E ficar com as peças de chagrês Isso vai dar uma dor de cabeça Mas Precisa ser feito E agora eu fico sem caminho Até o caminho da escada tá fechado Fechado também Que droga, cara E aqui? Aqui parece uma novidade, né? Aí abre pra mim pegar essa arma Não enche meus olhos, não Só vou levar Por ser colecionador, meu Ah, destranquei essa porta Aí Agora parece que vai Agora eu peço Posso coletar as peças de chagrês Pra mim agora Vai ficar indefinitivo pra mim Caraca, eu esqueço que ele volta, cara Bom, então tem que voltar pelo mesmo caminho Por aqui Agora eu venho coletando as peças Ó, uma ali Mas eu acredito que eu tenho que levar duas Três Três eu já acho Meio difícil Conseguir levar Calma aí Essa passagem aqui Vai dar naquela porta? Vai, vai, vai 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 dar naquela porta Se eu pegar de volta Fecha ali Já tem lá em cima ainda Aí vai fechar ali Vai fechar ali Não é ela Sabia que ia fechar Bom Eu tenho duas peças, né Será que eu consigo essa terceira? Cara, tem um esquema que eu faço aqui Que eu pego as três, cara Numa corrida só Ou talvez eu tenha que levar só duas, né Não pensei também nessa hipótese Aí, fechado Beleza Cara, são três peças, mano Não são duas Que eu chego lá em cima Agora tá fechado Aí Provavelmente ali Que tá A última peça Que falta É um negócio chatasso, cara Ali não dá pra entrar Agora Vamos lá Tá O que é isso? 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 Olha lá. Era para estar aberto. Não está. Eu tenho para mim que eu tenho que pegar mais uma peça de xadrez e trazer para cá. Poder fazer essa troca aí, essa transição aí. Acho que eu até sei onde está essa peça. Só que a gente vai andar um caminho. Vai lá pegá-la. Olha, está aberto. Mas aí eu olho pra lá pra cima Tá fechado lá Esse que tá sendo o grande problema, tá vendo? É aqui que eu tinha que abrir Pra mim a última peça tá ali A peça que eu realmente preciso pegar Isso E aqui segue fechado Tá de sacanagem, cara, também Tinha que abrir, pô Tchau Segue fechado No meio segue fechado pra mim Se misto, cara E ali dentro tá fechado Tem que descobrir, então, qual que abre ali dentro Alguma Alguma peça Abre ali, cara Tem que descobrir isso Lá segue fechado Abriu? Não 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 mesmo Essa não é daqui Não faz nada Eu acho que essa daqui tem que ficar indefinitiva Aparecendo O problema é que não dá pra voltar agora ali Bom, então Eu vou considerar que essa daqui tem que ficar aqui Não sai dali por nada, né? Bom, então Então vamos ver se a gente consegue Ir pra lá sem ela Eu acho que vai ser difícil Olha lá Tudo fechado, cara Tem condição E segue fechado lá em cima Meu Deus do céu Nem assim abre lá em cima Tá faltando uma peça mesmo Com certeza eu tenho que trazer ela pra cá Tá com cara de ser isso E não tem cabimento, cara Uma coisa é dessa Não tem cabimento, cara Tchau, tchau. É, tá faltando uma peça, mas vou ter que trazer a terceira peça pra cá. É isso mesmo. Só pode ser isso, cara. Nenhuma combinação ali surte efeito. Vou lá ver se eu consigo trazer aquela terceira que tá lá atrás. Ver se ela ajuda. É uma que tá até na parede, até. É a única alternativa que eu tô vendo. É a única alternativa que eu tô vendo. E agora pra lembrar esse caminho. O problema todo é lembrar. É uma alternativa que eu tô vendo. Ainda não tá lá indo. Ah, eu andei em círculo mesmo, cara? Saco. Tem que ser pra cá, mano. Tem que ser aqui. Ih, fechado. Meu Deus, como é que eu chego, cara? Naquela parte que tá a peça de xader na parede. É um corredor que só tem uma peça na parede. É lá que eu tenho que chegar, cara. Tá andando em círculo aí agora a vida toda que eu tô vendo. Tá andando em círculo. Tá andando em círculo. Acredito que agora estejamos indo certo. Aí. Aqui mesmo. Aí. Peça de xadrez. É a única solução que eu tô vendo, cara. Ali não é pra ir agora mesmo. Com certeza era isso. Tinha que ter essa terceira peça de xadrez pra poder fazer puzzle lá naquela parte. Não tem outra explicação. Não tem mesmo. O que que tem aí? Tem uma fita K7. Parece o MC Wood essa fita aí. Ficai certinho onde eu queria. Agora vou... Iapa! Caraca, ele veio... Ele veio sufando, mano. Só tomou um abraço ali. E essa parte aqui é a nova, hein? Eu não lembro dessa parte aqui não, cara. Lembro de nunca ter passado nessa parte aqui. Olha aí. Vou abrir até mais caminho aí até. Vou sair onde eu queria. Eu queria sair aqui mesmo. Pô, se agora ainda não der bom, mano. Desisto. Tá louco. Sendo que eu comecei a acreditar agora que eu só posso levar duas peças de lá. Eu não vou conseguir levar três. Pensei a levantar essa hipótese agora. Vou colocar com meus pensamentos. Deixa eu ver esse inventário. Vai ter que descardar a coisa aqui. Você eu vou descardar. Mais o que? Faca eu vou descardar. Pronto. Falamos. E aí não vai aceitar. Não vai aceitar mesmo. E agora? O que acontece? Não aceita. Como assim, cara? Isso daí não é daí? Caraca, é louco, mano. Difícil. Essa não é daqui. Ai, tô com três, ó. Eu acho que é isso, cara. Agora eu parto pra lá, pra onde tem que ir. Vou fazer isso, meu mano. Vamos ver. As outras peças são o quê, no caso? Essa é a U. Essa é a Torre. Essa é a... Dama. Torre, dama. E um rei. Torre, dama e rei. Aí, consegui. Era isso mesmo, viu? Tava penando de bobeira, cara. Impressionante. Logo ouvi, cara. Não dá pra levar três peças. Apesar que aquele caminho secreto lá em cima, eu já cheguei a ir lá, cara. Na gameplay passada mesmo, cheguei a subir lá em cima. E essa arma aqui, eu tenho que guardar ela no inventário. Só outra arma grandona. Essa daqui. Ela é de laser. Nero. Agora sim. Demos um... Um grande passo. Cara, é uma das partes mais difíceis. Depois daquela da Cheryl lá, que tem que... Fugir daquele coroa lá. Essa parte aí de pegar esse... Essas peças de xadrez. E agora vem a outra parte mala do jogo, que é... Colocar as peças de xadrez no... No local certo. Vai ser mais uma dor de cabeça. Não tenho dúvida. Peguei aquela peça à toa. Nem precisa. Não, precisa sim. Precisa. Que eu vou usar naquela sala. Aí eu uso a fita cassete ali. Tá bom. Não. Legenda por taisa. Paisa, senhor Brigada! Não, não. Não cause... Não, não, não. 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 vídeozinho tenebroso né vamos guardar o que a gente não vai usar isso não vai usar, não vai usar essa chave, eu vou deixá-la ali pronto, vamos lá agora quebrar a cabeça lá vamos não, eu vou até gravar o jogo antes mano caraca, não tem um escrivão vamos lá, vamos começar até lendo aqui ou memorando aqui tem certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede a torre e o cavalo ficam na mesma parede e o bispo e a rainha não ficam lado a lado então vou começar pela torre e o cavalo ficam na mesma parede vamos colocar a torre e o cavalo na mesma parede ó, o cavalo ali eu tenho? não torre e o cavalo na mesma parede qual que é essa? o cavalo ele tem que ir pra lá cavalo agora a torre vamos ver esse desenho aqui se é da torre porra, que nem diz o papel tá rasgado torre e o cavalo torre e o cavalo o que que eu posso colocar? rainha? não tenho rainha dama rei ali não mostra isso vai dar uma dor de cabeça danada esse puzzle eu tô até vendo aqui é essa daqui essa daí é dali mesmo e aqui rasgado porra, aí me complica, mano me complica do lado de lá também tá rasgado também então agora vamos ler o meu morano de novo torre e cavalo ficam na mesma parede já fiz o bispo e a rainha não ficam lado a lado aliás, a rainha e a torre ficam opostas então a torre tem que ficar oposta a torre onde eu pus a torre? aqui aqui é a torre e a rainha tem que ser do lado de lá que peça é essa que é a rainha? aqui, isso daqui é uma dama caraca, minha máquina agora vai ficar fazendo proteção de tela toda hora isso, cara rei dama só se for a dama só se for isso ou isso daqui é a rainha? deixa eu ver examinar peão é ali mesmo caraca, eu tirei ele? aí, filho pô, não dificulta a minha vida mais não nem sei se é cedo ali vale mesmo e tá faltando peça, hein ah, eu tô com uma hora de começar os chutes, então tá rasgado o negócio ali não é minha especialidade, é claro fica difícil as coisas bispo e rainha não ficam lado a lado aliás a rainha e a torre ficam opostas essa é a rainha, né? tá oposta a torre a torre aqui tá oposta as duas vou ter que começar a inverter peça, mano é o jeito vou inverter essas duas aqui essa daqui vai pra lá e a de lá vem pra cá só fazer umas inversões aí pra ver se dá bom ah, deu bom ô, maravilha que felicidade, mano sendo o que? eu vou precisar daquela peça de novo o cavalo se eu tirar ele será que a porta fecha? fecha não será esse cavalo que eu vou precisar botar naquela porta de novo vou até salvar o jogo aqui ah, bem, não uma herba vermelha e aqui e hora pra máquina dar para a produção de tela aí de prima, hein depois de ter passado coisa muito pior, né? tinha que ser até fácil ela eita caraca eu esqueci, cara disso e agora, mano? parece que ele me acerta uma patada ali, cara caraca, ela parou pra se coçar tirar atirar tipo agulha de fogo, cara que hora, filha e ele tá correndo fica difícil tentar atrasar ele, mano ele tomou tiro vem, 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 isso caraca caraca caraca, o negócio o negócio tava lá embaixo, cara o horror mas tá vindo, hein é dentro, tá vindo, não? tô fazendo errado vem, 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 vem fica aí, fica aí vem, vem, guindache pega pra ele é, mas ele não vai ainda vai chorar ainda aí, não como assim, ele já morreu? cara, eu jurava que eu enfrentava ele mas ainda ali morria assim, fácil, não tá, eu só vou pegar a faca porque é arma de contra-ataque ainda construiu uma passagem ainda ele hum 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 chery? mami está aqui chery 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 chery, você me ouve? hum 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 chery chery chery, você tá bem? chery, você tá bem? hum 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 tadinha da shell, né não sofre aí nesse jogo Estou aqui para ajudar. Sherry foi implantada. Ela não pode ser salvada. Você é loucura? Você é a mãe dela. Sai daqui! Você não entende. William ainda está fora e se eu não o paro... Essa conversa está terminada! Espera! Espera! Eu posso tratá-la... No meu labo. Não está longe. Mamãe? Essa cena é forte, mano. Não há suficiente tempo. Não há exigência. Sherry... Mamãe te ama, querida. Tchau. Você é loucura? Sherry, não se preocupe. Eu vou te dar o que precisava, ok? Por que você faz isso? Porque eu me importo. Obrigada, Clare. É que é para cá? Acho que não. Não é mesmo. É para ali mesmo. A porta que eu abri, né? Ou não? Ou não? Não, 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 não. É lá no bonde. Que a Sheryl, ela tem a... A pulseira que dá para usá-la naquele bonde lá. Para o bonde funcionar. Olha lá a pulseirinha no bracinho dela. É isso. A peça de xadrez eu tenho, vou precisar. Espera aí, Sherry. Você vai estar bem. Estamos quase lá, Sherry. Estamos quase lá. Oh, bom. O carro do cable. Ali. Até funcionou, tá vendo? Um... Aqui. Ok. Aqui você vai. Espera aí, Sherry, ok? Você vai ficar bem. Ok. Não tem que voltar. Não tem que voltar. Essa camada está fechando. Fernanda. Não saia até o final destino. Não tem que voltar. Você está bem? E... É muito bom. O meu irmão me deu. Eu não sei o que eu faria sem você. Você está brincando? Você estava fazendo tudo bem sem mim. Até que eu vim para você. Eu tenho algo de você. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. É para minha mãe. Para meu aniversário ano passado. Eu quero que ela seja casa mais. Eu sei que parece que sua mãe não importa, mas... Ei... Sherry, vem aqui. Ei... Fique em lá, ok? Agora, chegamos lá. Não é tudo bem. Eu tenho você. Vem lá. Parece que chegamos, né? Chegamos na umbréola. É, está com um cara mesmo. Olha lá, a pulseira dela ativa com as portas, viu? Maneiro, as portas estão abrindo. Não abre. É uma porta já aberta aqui. Se tem alguma coisa. A telha não vai pegar nada, por enquanto. Olha lá, não mexe nem nada porque ela está carregando a Sherry. De jeito, a gente vai botar a Sherry para dormir ali. Ok. Aqui você vai. Ok. Agora o que? Hum... Hã... Tem que ter algo aqui. Antiviral. É isso. Tem que ter algo. Tem que ter algo. Hum... Ei. Ei, Sherry. Eu tenho que ir. Você está aqui, ok? Eu vou voltar logo. Eu prometo. Fica a pulseira dela. Vamos ver se tem alguma coisa que ela se pegar aqui. Coletar tudo o que der para coletar. Isso daqui é útil. É. Parece que nessa sala não tem mais nada para pegar. E vamos dar um save agora, né? Eu vou aproveitar, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo, ok? E daqui para frente, no próximo vídeo, a gente vai estar aí acompanhando o que nos aguarda aqui no laboratório da Umbreola Corporate aqui. Aqui no canal do seu humilde amigo, Gaia. Isso daqui eu não vou usar mais. Acabei eu ficando com essa peça para mim. Faca eu vou deixar aí, que é contra-ataque. Isso daqui eu não vou usar mais. É que é tudo novo agora. Só a pulseira que é a nossa arma. Agora sim eu vou salvar. Vou me despedir de vocês aqui. Obrigado você que assistiu o vídeo. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!